Sete horas, quarenta e cinco minutos. Repita. Sete e quarenta e cinco. Rafael Amor, vamos trazer algumas imagens aqui pra live. Ontem à noite teve manifestação em frente a Repar, que é a refinaria Getúlio Vargas aqui na região de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, que é a principal refinaria do sul do país, ela abastece boa parte aqui da região e a situação lá tá mais controlada agora, Rafael, mas é importante falar sobre o que aconteceu de noite lá, né? É isso, cerca de duzentas pessoas fecharam a entrada de uma das principais refinarias do país, né? Repara, aí você acompanha as imagens que tá acompanhando pela live na região metropolitana de Curitiba. A ideia desse ato era impedir a passagem de caminhões, também desabastecer postos de combustíveis e a polícia militar, obviamente, foi chamada para agir. Então conversou com os responsáveis por este ato, pediu a todos que deixassem à frente da refinaria, uma movimentação que começou por volta das oito horas da noite, De madrugada, o trânsito chegou a ser fechado na BR-476. Depois de muita orientação e pouca resposta, a saída foi usar bombas de efeito moral. E aí, aos poucos, né, essa manifestação acabou sendo desmobilizada, no entanto, teve ainda confusão no local com uma outra pessoa que estariam portando a arma, mas o BOPE, policiais do 17º Batalhão, guardas municipais e a Polícia Rodoviária Federal acabaram garantindo, portanto, o desbloqueio do acesso à refinaria de madrugada. E aí, portanto, então, a refinaria de avalcária já liberada, né, já funcionando normalmente, inclusive os acessos estão ali, tranquilos, nesta ruína.